Olá pessoal, aqui é a Grazi Adora um Livro e hoje vamos conversar um pouco sobre o livro Tempo Seco da Clara Reguim. O livro vai nos contar a história de Miriam, que se mudou de Belo Horizonte para Brasília. Ela tem 40 anos, é solteira e não tem filho. Completamente sozinha e começando uma nova fase na sua vida, Miriam tem como amigos alguns taxistas dos quais ela se torna passageira frequente. E nessa batida diária, tanto Miriam quanto os taxistas vão contando um pouco da vida, fatos que aconteceram. Eles conversam sobre épocas de política, que Miriam é petista. Conversam da vida familiar, da vida amorosa, trabalho e etc. Um dos taxistas se torna seu verdadeiro amigo, o Nonato, que nasceu em João Pessoa e tinha um irmão gêmeo que acabou falecendo. E tinha também um irmão por parte de pai, o Miro, que lhe ensinou tudo sobre política e era um militante. E o final do livro nos reserva uma surpresa, que foi emocionante para mim. Fiquei bastante envolvida com a história. No começo, não fiquei tão empolgada com a leitura, por causa dos casos de política. Mas mesmo assim, me surpreendi com a leitura. Aprendi coisas e me emocionei com tantas outras. A escrita da Clara é muito, muito boa. Eu gostei bastante da leitura, de como ela consegue nos conduzir o tempo inteiro nesse livro. O quanto ela consegue nos fazer querer ler sempre mais. Mesmo no caso aqui dos relatos de política, de como surgiu o PT e etc. Por eu não ser tão fã assim de política, o livro conseguiu, a Clara conseguiu fazer com que eu gostasse de ler. Eu indico muito para todo mundo. É um livro super curtinho, tem 120 e poucas páginas. Cada começo de capítulo tem essas ilustrações. Gostei bastante da edição do livro. Gostei bastante da capa também. E eu indico muito para todo mundo. Teve uma parte do livro que conseguiu me tirar algumas lágrimas. Eu adoro livros que conseguem mexer com a gente, mesmo que seja um pouquinho. E esse livro conseguiu mexer comigo de certa forma. Eu vou deixar o link aqui no box de descrição para quem quiser adquirir o livro. E comprando por esse link, você ajuda a manter o canal. Bom pessoal, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça de deixar aquele joinha, compartilhar. E se for novo por aqui, se inscreva para sempre receber os vídeos em primeira mão. Beijos e até o próximo vídeo. Mas mesmo assim, me surpreendi com a leitura. Beijos e até o próximo vídeo.